Fala QRA, tudo bem? Eu sou Marcos Oliveira, profissional de segurança privada, formado em gestão de segurança privada e criador e administrador do projeto Vigilante Atento. Um projeto nas redes sociais que tem como objetivo divulgar vagas de emprego para ajudar profissionais de segurança privada de todo o Brasil, dicas para o mercado de trabalho e incentivo à capacitação profissional. E no vídeo de hoje eu trago o quadro do nosso canal, que é o Se Liga no Resumo. Nós publicamos durante toda a semana em nossas redes sociais e no final de semana nós trazemos o resumo para aquelas pessoas que não puderam acompanhar as nossas postagens. Como eu não pude gravar no final de semana, eu estou gravando hoje na segunda-feira para trazer as vagas que foram divulgadas desde o dia 8 até o dia 12. Portanto, acompanhe agora comigo aqui na tela do meu computador, pessoal. Então vamos lá, pessoal, ao nosso quadro Se Liga no Resumo. Nós estamos aí na oitava edição. Saiba que o Vigilante Atento é o único canal que divulga vagas de emprego da segurança privada. As vagas foram publicadas aí desde o dia 8 ao dia 12 do 6. Então vamos lá, pessoal. A primeira vaga é para a cidade de Goiânia, no estado de Goiás. A próxima vaga é o grupo GPS. A vaga é para vigilante, curso e reciclagem em dia, CNH categoria A, horários diurno e noturno, salário fixo e benefícios de mercado. Os currículos devem ser enviados para gpsrh.go.com. A próxima vaga é Sergupro. Essa vaga, a empresa Sergupro divulgou aí nessa semana que passou 400 vagas para vários estados do Brasil. Para você saber, é necessário você entrar no site da empresa, que está aqui, www.sergupro.com.br e na opção Trabalhe Conosco, você vai verificar lá todas as oportunidades divulgadas pela empresa. A próxima vaga é para Grupo Conservo, no estado de Minas Gerais. Vagas para vigilante e porteiro. Vigilante intermitente para a cidade de Itaúna. Vigilante intermitente para a cidade de Itabira. Vigilante ferista para Monte Carmelo. E porteiro para a cidade de Itaúna, estado de Minas Gerais. Currículos devem ser enviados através do e-mail vagas.conservo.com.br ou você entra no site da empresa e na opção Trabalhe Conosco, faz o cadastro do seu currículo. Vamos à próxima. A próxima é para a cidade de Passo do Limear, estado do Maranhão. A empresa é a Transporter. A vaga é para vigilante. Os requisitos são ensino médio completo. Necessário ter experiência comprovada na área. Curso de vigilante atualizado. CNV atualizada. Escala 12 por 36. Os currículos devem ser enviados para recrutamento. Arroba grupo. Transporter.com.br O assunto deve ser colocado aí no assunto Passo do Limear, barra vaga vigilante, né? Até o dia 30 do 6, pessoal. Não esqueci aí o prazo de envio dos currículos. Eu tenho uma dica importante aqui para você. Uma dica imperdível. Três passos para conseguir sua vaga de vigilante. O link do vídeo está aqui na descrição desse vídeo. Você deve entrar e clicar. É a dica de um especialista que sabe muito acerca aí de processos seletivos. Já participou de vários processos. Já entrevistou vários vigilantes. E sabe como as empresas pensam. E como as empresas e o que as empresas cobram aí na hora da entrevista. Então, se você quer saber dessa dica imperdível, não esqueça. Clique agora mesmo aqui no link que está na descrição desse vídeo. Então, vamos lá, pessoal. A próxima vaga é para o Rio de Janeiro. O Centro de Formação, Instrução e Segurança Privada. Essa vaga é de uma empresa parceira desse centro de formação. E aí, esse centro de formação, ele divulga. A vaga é para vigilante. Você deve ter ensino médio completo. Curso em dia. Certificado de grandes eventos. Os currículos devem ser enviados para centralquan08.gmail.com Deve ser colocado aí no assunto. Vigilante Rio de Janeiro e Região Sul Fluminense. Os currículos e certificados devem ser enviados aí também anexados no formato PDF. A próxima vaga é para a empresa Delfos Seguranças e Facilities. A vaga é para a cidade de Jundiaí, São Paulo. A vaga é para inspetor de segurança. Possuir vivência no segmento de serviços. Gestão de equipes. Conhecimento profundo de operações de segurança patrimonial. Habilidade em relacionamento com clientes. CNH. A empresa não colocou aqui a categoria. Disponibilidade de horários. Os currículos devem ser enviados para recrutamento8.gmail.com.br. Até o dia 17 de 6, pessoal. Se atentem aí ao prazo. E mais vagas você pode acessar o nosso site www.vigilanteatento.com Feito para você. Pessoal, essas vagas foram publicadas durante essa semana. Desde o dia 8 até o dia 12. Mas existem vagas das semanas anteriores. Como também você pode ver o nosso quadro anterior do Se Liga Resumo. Que foi a sétima edição. Não, você pode acessar aqui no nosso canal os vídeos anteriores. Porque existem processos ainda que estão em andamento. Então você pode verificar também aqui no nosso canal. Como também acessar o nosso site. Então é isso, pessoal. Você pode ver o nosso quadro aí. Se Liga no Resumo. A 8ª edição. Toda semana nós trazemos o Se Liga no Resumo. Trazemos aí todos os detalhes das vagas. Todas as vagas que foram publicadas durante a semana. Para aquelas pessoas que não podem ver as nossas postagens. Saibam que o Vigilante Atento foi feito para ajudar vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E fé na missão.